Trigésimo segundo domingo do tempo comum, cantilação do evangelho. Procederemos a cantilação do evangelho extraído de São Lucas com o tom antigo, o tom C, do missal e gradual romano previsto para os domingos do tempo comum. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Mas, naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhes perguntaram. Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia sete irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro casaram-se com a viúva. E assim os sete, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher, na ressurreição ela será a esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus. Nesta vida os homens e as mulheres casam-se, Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos E de participação da vida futura Nem eles se casam, nem elas se dão em casamento E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos Serão filhos de Deus porque ressuscitaram Que os mortos ressuscitam Moisés também indicou na passagem da Sarça Quando chama o Senhor Deus de Abraão O Deus de Isaac e o Deus de Jacó Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos Pois todos vivem para Ele Palavra da salvação Glória a vós, Senhor